TANOS Desde que o conheço Ele sempre teve o mesmo objetivo Destruir metade do universo E se ele conseguir todas as joias do infinito Para isso no estalar de Deus Desse jeito Qual é o nome dele? Thanos Temos uma vantagem Ele virá até nós Temos o que Thanos quer Então vamos aproveitar isso Vamos falar sobre seu plano aí Eu achei muito bom, só que é uma droga Então deixa que eu faço E assim ele vai ficar ótimo Uau O fim Está próximo E quando eu terminar Só metade da humanidade vai existir Perfeito equilíbrio Perfeito equilíbrio Como tudo deve ser Espero que ainda lembrem de você Cl page Eu já tenho e tal O mesmo O!! Eu sou o Jess FITER Doutor estrangeiro Uau É pra usar o nosso nome de heróis? Então eu sou Homem-Aranha. Amém.